Pinas, Reuler, Grenci, categoria Grenci, Academia Grenci, Maitá, faixa verde e amarela, enfrentando o Vitor Ribeiro, Shaolin, da Academia Nova União, borracha. É, excelente luta, o Shaolin tá muito bem preparado, o Royce também, aquilo que havia, dispensa comentários, o Reuler, desculpe, o Reuler dispensa comentários, e vai ser uma excelente luta, um combate que realmente é imperdível. Vale o título mundial entre os Pinas. Passa verde e amarela pro Reuler. Shaolin, 2x2, hein? Raspada para os dois, foi excelente, o nível técnico dos dois atletas é realmente, é uma coisinha. Vantagem pro Reuler, 3x2. São dois lutadores do mais alto nível do Jiu-Jitsu Mundial, Reuler, Grenci e Vitor Ribeiro. É uma luta, Sérgio, que, só dizendo assim, o mínimo que se espera é o melhor. É realmente um combate muito técnico. Por cima tá jogando o Reuler, faixa verde e amarela pro Reuler, faixa sem faixa, né? O Vitor Ribeiro, o Shaolin, tá vendo o Reuler ali no detalhe. É o Sport TV como exclusividade, mostrando o segundo campeonato mundial de Jiu-Jitsu. Aqui no ginásio do Tijuca, totalmente lotado, público de pé. Estão ali na área de segurança. Estão sendo puxados. E o combate reiniciado. O Shaolin tá tentando uma raspada, mas o Reuler conseguiu defender e já tá tentando a passagem do guarda. Uma luta muito dura, essa finalíssima, valendo o título mundial. Olha só, o público todo de pé e as atenções todas voltadas pro ringue número um. O Reuler tá segurando ali a perna direita do Shaolin. Mais uma vantagem pro Reuler, né? Pra impedir a reposição de guarda. E ele tá tentando entrar com a esquerda para conseguir o mesmo objetivo. Olha o Reuler tentando a montada pelas costas. Destacamos mais uma vez lutadores da mais alta técnica, do mais alto grau do Jiu-Jitsu mundial. É, o Reuler tá aplicando uma pressão muito grande agora no Shaolin, não deixando ele sair, levantar a cabeça, nem tentar a reposição de guarda. O Arquipa para do combate. Os dois vão de novo pro centro do ringue número um. Estão acontecendo outros combates nos quatro rings. Mas sem dúvida o principal combate é essa finalíssima. Você vê aí o placar. Está com dois, quatro de vantagem. Quatro pontos pro Reuler e três pontos para o Shaolin. É, tá uma luta boa, bem equilibrada. Muita coisa ainda vai acontecer. Mais uma vantagem pro Reuler, agora soma cinco pontos. Reuler tem cinco pontos, contra três do Shaolin. O Reuler tem noção toda a sua técnica de base. O Shaolin tá aí tentando meter esse gancho para tentar uma raspagem. Mas o Reuler tá estabilizando muito bem. Ele tá bem seguro das suas posições. Estamos acompanhando com exclusividade o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, o segundo Campeonato Mundial. Estamos acompanhando a finalíssima entre os penas, Reuler, Grace e Vitor Ribeiro. Um desafio das academias Grace e Uba Itá com a nova união. É, o Reuler tentando aí mais uma passagem de guarda, quase conseguindo. Cinco a três pro Reuler. É uma excelente reposição do guarda do Shaolin. Repôs muito bem. Dois lutadores muito rápidos. Valendo o título mundial entre os penas. Com as imagens do Tijuca Tênis Clube aqui no Rio de Janeiro. Cali o Roller com a pegada muito firme, segurando, pra não deixar o Vitor raspar. Você viu que realmente tá um xadrez bonito de se ver. Mais uma vantagem pro Valer. Chega a seis pontos contra três do Shaolin. E se tratando de faixas pretas, é uma luta de uma técnica impressionante na verdade. É verdade, grande movimentação. Você vê que tá difícil de estabilizar uma posição. É mais, tá sendo mais decidida na vantagem. Quer dizer, quando tá pra conseguir estabilizar a posição, o outro vai, repõe a guarda, vira, raspa. Se consegue se pôr de pé. Realmente, o nível deles é uma coisa, assim, incrível. E aí, a grande contribuição da introdução da regra da vantagem, né? Que realmente vem a dar um... Dá um brilho maior, até porque, como o Borracho já explicou anteriormente, premia, né, o lutador, pra que tenha mais movimentação, pra que tenha mais dinâmica no combate. É, é, Sérgio, foi isso, né? Realmente, foi muito bem colocado. O deflata tem que se esforçar e não se acomodar numa posição. Mais uma vantagem pro Roller. Tenta dar pressão, ele tentou ali o giro na barriga, não conseguiu, mas já tem sete pontos de vantagem. Confirmando, ele tem seis contra dois. É, o Roller, até o momento, imprimiu, realmente, o seu ritmo de luta. Ele tá totalmente senhor da luta. Ele se encontrou bem. Seis a dois pro Roller. Vai dando a academia, Grécio Maitá. Os dois ficam de pé. O Chaulinho tá evitando ficar de pé com o Roller. Tá querendo puxar a luta mais para o chão. Já caiu ali a faixa do Chaulinho, já desamarrou. Olha, é Grécio e Vitor Ribeiro, o Chaulinho. Nesta final, entre os pênaltis. Público todo de pé aqui no ginásio do Tijuca Tênis Clube. Tem direito a gritos de guerra e tudo, hein? É, realmente, isso é um espetáculo imperdível, pura técnica. Quase deu as costas ali, por pouco que não pegou o Roller por trás, hein? É, definitivamente, o Roller já impôs o seu ritmo de jogo sobre o Chaulinho e tá administrando bem isso. O Roller sabe que tem vantagem e agora joga também com o tempo. 6x3 para o Roller. O Vitor Vaia, porque quer mais dinâmica no combate, que não tá acontecendo agora, porque o Roller tá estabilizado, tem tudo que estabilizar. Chaulinho partindo pra cima do Roller. Parou o combate campeão mundial, Roller Grace. É, foi merecido, Sérgio. Ele realmente dominou o combate praticamente inteiro, querendo ali aquele iniciozinho. E o Chaulinho fez uma excelente luta, é um atleta novo e com tudo ainda, pela frente. Realmente o Roller mereceu ganhar. Aí o torcedor satisfeito e dando aí as palmas, os aplausos do Roller, bicampeão. Conquista o título mundial, Roller Grace entre os penas. Vencendo a Vitor Ribeiro na final, o Chaulinho fica com o vice-campeonato. Roller Grace vai ter o braço erguido, pra que seja proclamado de forma oficial o campeão mundial entre os penas. Tá aí o Roller. Momento de explosão, momento de alegria pro Roller Grace. Aí está, abraço erguido, Roller Grace. Campeão mundial dos penas. Olha só o público aqui, como parece, de forma excepcional. Torcedor aqui no ginásio do Tijuca Tênis Clube, fazendo a festa. Whih! 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 What's the name ofני? ... ... ... ... ...